Olá, bem-vindo ao Eletrolux Ajuda! Neste vídeo você aprenderá como instalar o seu purificador de água Pure4X. Instalando o produto. Feche o seu registro de água. Se você possuir algum purificador ou tem uma saída de água dedicada para a instalação do produto, basta isolar a conexão com fita veda-rosca e rosquear o conector 3 quartos. Em seguida, insira a mangueira até a marcação preta. Se você não possui uma saída de água dedicada, você pode utilizar um adaptador de conexão para purificadores e aproveitar a saída de água de sua torneira. Você pode encontrar o adaptador no nosso site ou em lojas especializadas. Confira o link na descrição do vídeo. Para instalar o conector, retire a sua torneira. Aplique a fita na rosca do adaptador, que será conectada à saída de água da parede, e na rosca da sua torneira. Aplique a fita veda-rosca no sentido anti-horário. Isso garantirá uma vedação adequada. Instale o adaptador e conecte sua torneira. Conecte a mangueira do purificador à rosca de 1 quarto. Na parte traseira do produto, retire o lacre azul e o tampão de vedação. Conecte a mangueira até a marcação. Insira novamente o lacre azul para travar a mangueira. Conecte o produto à tomada. Este produto é Bivolt. Encaixe a bandeja coletora. Instalando o refil. Abra a tampa superior puxando pela parte de trás. Para instalar o refil, coloque no compartimento indicado e gire no sentido horário até fazer um clique. Pressione a tecla Reset Filtro durante 3 segundos. A luz de alerta piscará no painel, indicando que o produto reconheceu o novo refil. Indica-se a troca do filtro a cada 6 meses. Utilize sempre o refil original Electrolux para garantir a qualidade da água e evitar danos ao seu produto. Higienização Abra o registro. Selecione a função Água Gelada e, em seguida, pressione a tecla Play até que a água comece a sair. Este processo pode demorar alguns segundos. Retire aproximadamente 1 litro. Para a higienização do tanque, prepare uma solução utilizando 50 ml de água e uma colher de chá de água sanitária. Coloque um recipiente na saída de água. Retire a tampa do reservatório e despeje a solução. Automaticamente sairá um pouco de água. Feche o reservatório e aguarde 30 minutos para a higienização ideal. Esta limpeza deve ser feita a cada troca de refil. Para retirar a solução, posicione um recipiente com capacidade para 1 litro de água ou utilize a pia para drenagem. Retire a tampa do dreno, remova a vedação e aguarde até esvaziar o tanque. Recoloque a vedação e a tampa. Para finalizar o processo de higienização do tanque, selecione a função água gelada. Acione o Play até a retirada de aproximadamente 5 litros de água. Pronto! O seu purificador já pode ser utilizado. Para mais informações, consulte o manual de instruções. Se preferir, solicite a instalação Electrolux. Olá! Bem-vindo ao Electrolux Ajuda! Neste vídeo, você aprenderá como trocar o refil do seu purificador Pure4X. Trocando o refil Feche o registro e retire o refil atual, girando no sentido anti-horário. Para instalar o refil, coloque no compartimento indicado e gire no sentido horário até fazer um clique. Pressione a tecla Reset Filtro durante 3 segundos. A luz de alerta piscará no painel, indicando que o produto reconheceu o novo refil. Indica-se a troca do filtro a cada 6 meses. Utilize sempre o refil original Electrolux para garantir a qualidade da água e evitar danos ao seu produto. Higienização Abra o registro. Selecione a função Água Gelada e, em seguida, pressione a tecla Play até que a água comece a sair. Este processo pode demorar alguns segundos. Retire aproximadamente 1 litro. Para a higienização do tanque, prepare uma solução utilizando 50 ml de água e 1 colher de chá de água sanitária. Coloque um recipiente na saída de água. Retire a tampa do reservatório e despeje a solução. Automaticamente sairá um pouco de água. Feche o reservatório e aguarde 30 minutos para a higienização ideal. Esta limpeza deve ser feita a cada troca de refil. Para retirar a solução, posicione um recipiente com capacidade para 1 litro de água ou utilize a pia para a drenagem. Retire a tampa do dreno, remova a vedação e aguarde até esvaziar o tanque. Recoloque a vedação e a tampa. Para finalizar o processo de higienização do tanque, selecione a função água gelada. Acione o Play até a retirada de aproximadamente 5 litros de água. Pronto! O seu purificador já pode ser utilizado. Para mais informações, consulte o manual de instruções. Se preferir, solicite a instalação Eletrolux. Eletrolux. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti